Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, vereadora Ana Helena. Muito bonito o teu texto. Boa noite à equipe da casa, à imprensa, aos amigos aqui, Juarez, ao Nilson e demais da plateia. O que me traz aqui os microfones hoje, senhor presidente, é novamente o assunto saúde. Nós tivemos um requerimento já aprovado da formação de uma comissão, a qual vamos ter vários partidos, fazendo a visita às unidades e espaços públicos de saúde. E nós tivemos aqui na semana passada, onde eu, o vereador Marcos Daishman, o vereador Jean Pirola, o vereador Lima e o vereador Nino Gamba, eu acho que esteve também conosco, na sala do presidente, recebendo o morador do bairro Limeira, o qual estava realmente decepcionado com algumas coisas que vinham acontecendo. E na sexta-feira de manhã, eu fui acompanhar esse morador até a unidade básica de saúde. O convidei para nós irmos juntamente lá verificar a situação. Então nós fizemos essa visita à unidade básica da Limeira, que a gente tem que chamar realmente de unidade básica, não dá para chamar de postinho de saúde, porque lá se encontram 40 funcionários trabalhando, não é pouca coisa. A qual eu fui com o morador Milton, aquele que esteve aqui, um japonês, conhecido como japonês, lá da Limeira. E quem nos atendeu lá foi as enfermeiras, Ana Paula e Giane. Nos atenderam muito bem, explicaram realmente e explanaram toda a situação, algumas que eu quero trazer aqui nessa noite. Hoje, olha só, a unidade básica da Limeira atende entre 15 e 16 mil pessoas, com três equipes defasadas. Então nós temos lá hoje uma mini cidade dentro daqueles dois bairros lá, com o Sérgio Centenário, Dom Nelson, Ciro Gevaerde, Limeira Baixa, Alta. Então, realmente é uma unidade básica de saúde muito procurada. Boêmia, não podemos esquecer, né? Então, essa equipe, cada equipe hoje faz parte da equipe da família, um médico, um enfermeiro ou enfermeira, dois técnicos, cinco agentes comunitários de saúde, um dentista, um auxiliar dentista, mais os agentes administrativos, pessoal de limpeza, enfim. Nós teríamos, né? Lá dentro do Poço da Limeira, da unidade básica de saúde, três equipes. Porém, das três equipes, cada uma teria um médico, estão só com dois médicos e um médico ainda pediu férias agora nesse, pediu demissão, desculpa, a exoneração agora em janeiro. Dentro dessas situações, dentre essas situações, né? Os equipamentos dessa comunidade, dessa unidade básica de saúde, se tem dois aparelhos de pressão, sonar, que é o aparelho para batimento cardíaco, meio, porque está com problema, um aparelho de glicemia, uma cadeira de odonto já enferrujada, né? Deve ser trocada, e uma balança. Sendo que a equipe que estava lá nos confirmou, né? E constatamos que seria necessário pelo menos um equipamento desse para cada equipe. Claro que nós temos na Limeira Alta a construção da unidade básica de saúde da Limeira Alta, aonde, para atender o presidente, o vereador Ivan, que a gente conversou aqui, Tuta, para atender essas 15 a 16 mil pessoas, precisariam pelo menos quatro equipes, duas na Limeira Baixa e duas na Limeira Alta. Então, essa é a realidade somente dessa unidade básica de saúde. E nós procuramos junto com a assessoria da casa, aqui a parte jurídica, no portal de transparência, os 40 funcionários, né? Que estavam no portal de transparência. Chegando lá, a gente constatou, né? Um pedido aqui que eu faço também por recursos humanos ou setor da prefeitura competente, se a Secretaria de Saúde tem esse RH separado, que atualizem o portal de transparência, né? Verificamos lá que tem pessoas que estão no portal de transparência que há dois anos não estão mais trabalhando na unidade básica da Limeira. né? Então, isso também nós vamos poder constatar nessa comissão, onde a gente vai fazer as visitas, né? Em loco, com todos os integrantes da comissão e dizer, né? Que realmente é um momento que não dá mais para esperar, né? Eu até ia esperar um pouco mais para solicitar essa comissão, mas não dá mais para esperar. As pessoas não merecem o que está acontecendo naquela unidade básica de saúde e nós vamos ter a oportunidade de observar o que está acontecendo pela cidade, porque eu tenho certeza que não é só uma unidade básica de saúde da Limeira. Então, nós temos essa comissão que, diga-se de passagem, não é uma comissão para criticar prefeito, secretário, equipe, não. Nós vamos lá contribuir com a saúde pública do município. Ou seja, nós vamos lá constatar, fazer os levantamentos e, de maneira oficial, aí sim, com documento, relatório, né? Oficial, encaminhar isso ao prefeito e, com certeza, algumas coisas já estão sendo feitas, mas com toda certeza a tendência vai ser melhorar não só pela nossa ida lá, mas também, porque os vereadores têm essa obrigação. E nós aqui, hoje, com esse grupo novo de vereadores, com alguns remanescentes, claro, experientes, nós estamos juntando hoje a experiência e a juventude de novos vereadores. Então, eu creio que essa junção só vai trazer benefício para o setor de saúde. Então, seu presidente, eu não vou me alongar, mas, a princípio, né? Queria deixar claro que nós estivemos lá, então, na Unidade Básica de Saúde da Limeira e essa nova comissão temporária, com 90 dias, vai poder realmente fazer um trabalho excelente para auxiliar a comunidade brusquense. Obrigado, seu presidente. Obrigado pela parte, vereador Paulinho Sestrem. Só venho parabenizar a vossa senhoria por essa atitude de conversar conosco, também vereadores, e poder montar essa comissão, porque eu sempre digo que a população espera isso da gente, né, vereador Paulinho? Mesmo porque o nosso papel, hoje, né, também é zelar, né, pelo serviço público, né? Não só o executivo tem a obrigação de estar servindo a população, fazendo aquilo que é por direito, mas nós, como vereadores, né, nós também temos o papel também de poder fiscalizar e poder ver se isso está sendo bem aplicado, esses recursos na saúde, para poder, a gente poder estar exercendo nosso trabalho. Então, fico muito feliz de poder participar, vereador Paulinho, e parabenizo por o senhor ter essa atitude. Obrigado pela parte, vereador Tuta. Ainda não mencionei aqui também, né, a solicitação daquela equipe, que é quanto à medicação, realmente, que estão com problema material de expediente, né, a qual já fizeram a solicitação e espero, né, que seja atendido. Cedo à parte, é o Ivan, o vereador Ivan Martins. Obrigado, vereador Paulinho. Realmente, o que V. Exª constatou lá na Limeira, é o que nós já falávamos no nosso pronunciamento nas sessões anteriores. Nós, isso, nós somos sabedores da situação da saúde aqui no nosso município. Essas 15, 16 mil pessoas, vereador, eles são atendidos por dia, por mês, por ano? São as pessoas que são cadastradas no posto de saúde, na Unidade Básica de Saúde, ou seja, são os clientes da Unidade Básica. Certo. Então, veja a V. Exª que com três equipes, dois médicos e agora um médico só, então se torna impossível, né, o atendimento às pessoas da Limeira, né, principalmente porque falta de médico, não tem remédio, não tem nem material de expediente, como a V. Exª constatou o que nós dissemos no nosso pronunciamento anterior, né, e dizer que nós só temos que enaltecer as funcionárias dessas unidades básicas, que são realmente umas verdadeiras. Sem dúvida, vereador. Lá eu enalteci, faço as suas palavras, estive lá com o morador, o qual é uma responsabilidade que elas não devem carregar, não devem. Elas querem atender, elas querem auxiliar a comunidade, claro que também tocamos no assunto de pessoas que marcam a consulta e também não vão, que isso atrasa demais o trabalho da Unidade Básica de Saúde. Também, né, as pessoas que às vezes têm, com certeza, a sua, o seu direito, né, atingido muitas vezes na hora de ser atendido, que existe sim um mau atendimento também, né, foi constatado também essa situação por elas, mas com certeza, o funcionário público que lá está, ele com certeza quer o medicamento, ele quer o equipamento para poder atender bem a população. Então, realmente, eu creio que essa comissão, finalizando, vai realmente auxiliar, inclusive, o governo municipal e, principalmente, a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente.